fala galera do youtube e aí beleza então tá eu vou fazer um vídeo aqui pra vocês mostrar o efeito sobreposição de imagem é no corel photopaint tá eu também uso o photoshop só que dessa vez eu quero mostrar no software corel photopaint tá bom então vamos lá eu tenho aqui uma foto antes e depois da christiane torloni né o site do meu amigo aqui o vardão eu vou pegar essa foto vou copiar aí eu vou lá no corel photopaint a partir do início eu vou lá em arquivo novo baseado na área de transferência beleza então eu estou com as imagens aqui aqui eu tenho as layers ou as camadas no corel photopaint ele chama de objetos tanto faz tá gente bom o que que eu vou fazer eu vou pegar esse fundo aqui ó eu vou criar uma máscara em cima da da imagem da direita tá criei uma máscara aqui e vou tirar uma cópia é contra o c e contra o v observe que eu criei uma cópia né ele criou uma nova camada uma nova lei ou novo objeto né é do lado direito ok olha lá tá só pra vocês terem uma idéia né dá um contra o z aqui pronto é vou apagar a máscara esse pontilhado que está em volta que agora não vou precisar usar é falar o objeto está selecionado ele está sobre a imagem né do fundo né vou fazer um efeito neste objeto então eu vou lá em efeitos desfocar desfocagem gaussiana no photoshop seria filtros blur gaussian blur tá então vou lá em desfocagem gaussiana vou escolher mais ou menos é olha que ele já mostra um pouquinho né a desfocagem tá vendo deixar aqui 2,5 vou dar um ok pronto vou clicar no olho aqui ó que tem na direita se eu clicar nele e o objeto desaparece só tá mostrando do fundo tal antes depois né só para lembrar ok ó tá vendo ó certo beleza agora que que eu vou fazer com esse objeto ainda selecionado eu venho aqui e coloco sobreposição sobrepor tá vendo e aí está nossa imagem melhorada então aquela modelo intocável que você vê na revista principalmente na caras né fica bonito e tal tá aí o efeito né e aí você percebe que tudo passa por um tratamento de imagem tá certo galera abração pra vocês é isso aí boa noite tchau